Aleluia Aleluia Nos adiós poderosos de él Aleluia Santo Santo Este o Deus Poder nos orar E não está Poder nos orar Santo 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 E não está Poder nos orar Poder nos orar E não está Poder nos orar Poder nos orar Santo 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 Aleluia 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 Nós somos poderosos de él Aleluia 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 Amém. 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 Amém.